Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue Tira o meu contato do teu celular Eu não te quero mais Mentira, eu quero sim Talvez não seja nessa vida ainda Tocou no rádio, resolvi trocar Falar a verdade, amarga a nossa língua Prefiro a mentira pra adoçar Teu beijo tem sabor de despedida Maldito dia que eu fui te provar Olha no meu olho e vem por cima Fica pro café e pro jantar Te mando sumir mentalmente Mas não me atrevo a falar Porque vai que cê consente E resolve acreditar Para de uma vez de me ligar Porque eu ainda ligo pra gente E meu coração não me atende E toda hora quer chamar Para de uma vez de me ligar Porque eu ainda ligo pra gente E meu coração não me atende E toda hora quer chamar Chamar, chamar E toda hora quer chamar Chamar, chamar E toda hora quer te amar Eu posso até não te ligar mais O que sua boca fala Não é o que o corpo pede Quem vai te tirar da bed Ligações de alma Eu falo seu idioma Traduzo suas emoções Entendo sua confusão Substitutos não entendem tudo Sua absoluta no estatuto do seu tesão Sempre que te molho cê me dá a mão Sempre que te fodo ganho seu perdão A sua carência é muito mais sincera que você Em vez de ser feliz Prefere disputar poder Não aceita a verdade Não tem humildade Pra entender seu ego E assumir seus medos Sua saudade é consequência dos seus erros Sempre que se toca os seus dedos Tem memórias dos prazeres Para de uma vez de me ligar Porque eu ainda ligo pra gente E meu coração não me atende E toda hora quer chamar Para de uma vez de me ligar Porque eu ainda ligo pra gente E meu coração não me atende E toda hora quer chamar Chamar, chamar E toda hora quer chamar Chamar, chamar E toda hora quer te amar Eu quero que risque meu nome da sua agenda